Bom, em primeiro lugar, Fernando, quero agradecer a tua disponibilidade para estar aqui para a gente fazer uma conversa. É uma grande honra receber você aqui novamente esse ano. E eu gostaria de saber, queria falar para as pessoas também, quem é o Fernando? Olha, muitas vezes até eu me pergunto, tá? E a sensação que dá, sabe o que eu lembro? Aquela música do Raul Seix, uma metamorfose emulante. Eu me sinto muitas vezes assim, porque cada hora eu estou diferente. A sensação que dá é que eu sou um viajante, não é a tua, né? Parece que estou aqui nos Estados Unidos, estou lá na Portugal, na Europa, em vários locais. A sensação é que eu estou sempre buscando algo e eu nunca estou satisfeito. Então, algo assim, vou até um certo lugar, aprendo, domino aquilo, mas tem mais coisa por aí. E lá vou eu aprofundar. E a sensação é que eu não paro nesse projeto de ficar sempre buscando o que tem além do que eu já sei. Então, esse sou eu, um caminhante, estou sempre buscando coisas novas, insatisfeito com aquilo que eu tenho e sempre querendo saber mais. E tem uma coisa que me motiva, que é uma sensação de conhecer como o mundo funciona, como o ser humano funciona. Eu tenho uma curiosidade muito grande. E essa curiosidade é que ele está me trazendo até, inclusive, para cá, né? Curiosidade de saber como é que funciona aqui nos Estados Unidos. É uma curiosidade de saber como é que as pessoas mudam de rumo, como você, por exemplo, né? Saiu de lá do Brasil, vem para cá. Como é que funciona essa dinâmica dentro de cada indivíduo? E para mim, cada indivíduo é um universo. E aí, quando eu tenho um trabalho com a indivíduo, é muito interessante, abre um campo no universo novo. Eu não me canso de conhecer mundos diferentes, que cada um tem o seu olhar. Você tem o seu olhar, você enxerga o mundo do seu jeito. E é uma delícia conhecer o mundo pelos olhos das pessoas. Isso é uma coisa que me encanta e me trouxe até aqui. Como é a tua família, Fernando? De onde você veio? A minha família é uma família muito trabalhadora, honesta, com muita dificuldade de ganhar dinheiro. Trabalhando muito, muito esforço. Aprendi assim que tem que se esforçar muito para conseguir ganhar as coisas. Os meus pais, eles têm nível primário de educação. E eu lembro, quando eu era criança, eles trabalhavam em feira, de banana. Então, quando eu vou em feira e fico vendo lá, é uma sensação assim de... Gente, eu já, eu pertenço a esse lugar. Muito interessante. Eu lembro, eu pequenininho, ficava dormindo embaixo da feira de banana, da feira, né? Aí estavam as bananas lá em cima, eu dava uma cochilada. E aí, de vez em quando, ela estava eu também vendendo. Principalmente, final de feira, fazia um monte de banana. Tinha aí o meu avô, a gente ficava lá. Então, esse é o lugar. Meus pais são pessoas extremamente simples. E eu tenho uma gratidão profunda por eles, porque eles colocaram uma meta. Que é assim, nossos filhos vão estudar. Nossos filhos vão ser melhores do que nós. E foi o que aconteceu. Tanto eu, como meus três irmãos. São mais um irmão e mais duas irmãs. Sou mais velho. Todos nós nos formamos. Isso foi novidade na família. Na família, só tinha uma pessoa que era uma prima meio distante lá, que tinha feito psicologia. O resto, nunca teve faculdade, universidade. E aí, eu se esmei de fazer medicina. E aí, imagina. Foi uma aventura enorme. Então, assim, eu lembro quando era criança. Quando eu estava na escola, aí minha mãe olhava aquelas coisas de matemática. Essas coisas aí é de matemática moderna. Isso aí, eu não sei o que fazer com isso. Não sei te ajudar. Meu pai, muito menos. E aí, eu tive que me virar sempre sozinho. Parecia que não tinha ajuda em lugar nenhum. Não tinha nem onde buscar referenciais, né? E lá fui eu, batalhando, estudando e tal. Então, dentro desse mundo da simplicidade dos meus pais, mas também com essa visão de buscar um futuro melhor, isso aí me norteou muito a seguir para a vida. Então, aí minha mãe falava, olha, sinto muito. Não podemos te oferecer mais do que isso, mas queremos que você cresça. E nisso, eu sou muito grato a eles por essa dedicação de falar assim, você vai ser melhor do que nós. Você vai ter um futuro melhor. Você vai ter uma educação melhor do que a que nós tivemos. Isso fez muita falta. Então, isso eu tenho uma gratidão profunda pelo esse estímulo. Foi difícil? Foi. Tinha recurso financeiro? Não. Naquela época, eu até era só escola pública, né? Não ia ter condição de ir para uma escola particular. E mesmo naquela época, as escolas públicas no Brasil ainda estavam no limite, assim, já. Já estava começando uma decadência. Mas foi o suficiente para eu conseguir chegar até aqui. E você tem irmãos, Fernando? Sim. Estava falando, eu tenho... Nós somos em quatro. Eu sou mais velho, aí vem duas irmãs e aí vem o meu irmão. A diferença entre eu e o meu irmão, que é o mais novo, são de dez anos. É até interessante você falar isso, porque meus pais trabalhavam, né? E eu, basicamente, estava cuidando dos meus irmãos. Então, quando eu falo assim, eu lembro. O meu irmão, os primeiros passos, as primeiras palavras, fui eu que estava ali do lado. Então, eu fui imaginando eu, com dez anos, cuidando do lado. Mas fazia parte, porque todo mundo tinha que fazer algo a mais para que essa família pudesse ter um caminho melhor. Fernando, você já teve muitos contatos com a doença. E em relação a você? Eu fui muito doente, acredito que sou muito doente. Na infância, eu tive glomerulonefrite difusa aguda. Eu tive febre reumática. Eu lembro de ficar tomando injeção de BD. Passou por muito tempo. Ixi! Doenças, todas as doenças infantis imagináveis, você pode listar por aí. E eu acredito que eu tive todas elas. Então, eu passei por doenças interessantes. Interessantes hoje, né? Estou falando como criança, não é interessante, não. Mas esse contato com a doença, não só na família, mas também em mim mesmo. Você vê a minha irmã, eu. Então, essas histórias foram muito frequentes. Algo que, falando em doença também, por exemplo, eu lembro de doença da minha mãe quando falou isso. Quando eu contei da história da minha mãe, do meu pai também, quando ficou doente. Eu lembro de um medo, assim, né? Se o meu pai morrer, como é que vai ser lá dentro de casa? Quem trabalhava na época era só o meu pai, que ficava cuidando das crianças e tal. Então, eu lembro dessa situação. Eu lembro de uma outra experiência marcante também, que isso também ficou marcado. Quando eu vejo Margarida, sabe a florzinha Margarida? Me lembro dessa história. Eu falando aqui, me lembro de uma história. Estou vendo que tinha um jardim, tinha uma escada que subia. A gente morava numa casa aqui embaixo e tinha uma escada. Aqui em cima tinha um jardim. Tinha outras casas aqui. Não sei que descia. Aliás, uma vez eu caí nessa escada, tem uma cicatriz aqui. Agora, falando, eu lembrei disso também. Mas eu lembro uma vez que veio uma sensação muito forte, mas muito forte, que era assim. Eu queria ir embora. Porque a sensação que eu estava sobrando na casa, eu estava atrapalhando demais. Se eu não estivesse lá, meus pais estariam mais confortáveis. E aí a sensação que eu estava lá no meio das Margaridas, imaginando. Eu saio pelo portão, mas eu vou para onde? Para onde eu vou? Então, essa imagem também isso tem aqui. Então, são histórias que eu fui colocando e ver algo assim. Se eu fosse embora, se eu não existisse, ficaria melhor para a família. Eu estou vendo como tudo isso, esse meu contato com a criança. Eu já fiz muita terapia na vida, né? Eu já fui dar umas mergulhadas nessa história. Mas, quando eu olho para isso, eu fico vendo a minha criança e vendo essas dinâmicas. E sabe que isso aí me ajuda demais a olhar para as crianças e os clientes e poderem entender as dores, os conflitos, os traumas que eles veem. Mas isso são experiências que me marcaram muito também. Essa sensação de um grau de responsabilidade muito grande. De medo que as coisas acontecessem e de repente eu estou sobrando aqui. Então, isso são fatores e histórias que vêm muito mais. Está puxando umas coisas esquisitas, mas é isso aí. E você, como irmão mais velho, né? Você falou que acabou cuidando, ajudando com os irmãos. Como foi a relação com os teus irmãos? Olhando para irmãos, eu lembro que essa história de ficar, principalmente olhando para o meu irmão. Teve uma história interessante com esse meu irmão. Porque, no fundo, eu acabei sendo pai e mãe dele, né? Porque eu ficava ali. E isso, depois, lá na frente, acabou gerando um problema também. Que, em uma época da vida, ele veio e, entre aspas, entrou numa dinâmica como se eu tivesse que dar a ele o que a mãe ou o pai, principalmente a mãe, deveria dar. Isso gerou uma confusão. Tanto é que eu tive que colocar uma certa distância para, escuta, agora você é adulto, você cuida. Eu cuidei. Quem tem que cuidar de você agora é você mesmo. Mas isso foi uma dinâmica sistêmica muito interessante. Que eu aprendi muito com essa dinâmica. Como essa relação entre irmãos, às vezes, se confunde. Porque eu fiz esse papel e, toda vez que um irmão fica fazendo um papel de cuidar do outro, no fundo, tem um problema. Qual era o problema? Que faltava o cuidado de pai e mãe. Faltava não, porque minha mãe não tinha nada a fazer. Eu estava trabalhando, então, meu pai também trabalhava. Eu tive que, entre aspas, virar adulto cedo demais. Isso gerou uma carga para mim muito forte de ficar assumindo responsabilidades. Isso me afeta até hoje. Então, a dificuldade de, às vezes, relaxar, de brincar, porque parece que tudo tem que gravar a série, ficar atento e ver o que está acontecendo. Então, são experiências que, dentro da dinâmica de irmãos, aquilo que meus irmãos não podiam ter dos meus pais, por exemplo, parte de escola. Então, quem ensinava todos eles era eu, porque eu sabia, eu tinha passado. Então, sempre aquele que, sabe, abrir o peito, se enfiar e aprender as coisas e depois ajudar aqui. Foi bom também, por um lado, mas foi dolorido também. Sempre tem essas duas etapas, né? Uma coisa difícil, mas aquilo, o ganho que se tem em fazer isso. E na minha vida, parece que sempre eu estou sempre enfiando a cara em algum lugar, metendo o peito em algum lugar e buscando coisas novas. Que, no fundo, é aquele menininho que fazia isso, tem que aprender sozinho. E até hoje eu faço isso, né? Então, eu vou lá, o que é para fazer lá? Vou eu sozinho virar, buscar conhecimento onde não tem e depois passo para ensinar os outros. É o que eu faço hoje na consciência sistêmica. Engraçado, eu estou fazendo associação dessa criança, dessa história com o que eu faço hoje. E você falou de escola. Como você era na escola? Eu era um aluno, eu era muito estudioso. Eu sou um cara extremamente inteligente. Eu tenho uma inteligência acima da média. Isso não foi fácil. Eu não tinha consciência disso, isso até me atrapalhou. Mas eu estudava muito. Então, eu lembro quando eu estava no primário, nem existe mais no primário, né? Tinha um negócio que a gente colocava aqui, que era da escola. E tinha um outro, que era do líder. O líder era o melhor aluno da classe. Olha que lindo, é o melhor aluno da classe. Minha mãe devia ficar feliz da vida, né? O melhor, está bem orgulhosa. Olha, meu filho é o melhor aluno da classe. Só que, ao mesmo tempo, levava só o bordoado dos outros, que eu era um fator de comparação. Isso é uma coisa esquisita. Então, você é o melhor. Aí, os alunos ficavam putos. Então, eu era muito bem visto pelos professores, pela minha mãe, mas eu acho que pelos colegas, não. Mas tinha, sim. Eu era sempre estudioso. E eu lembro de uma situação que, quando saiu do primário e foi para o ginásio, o ginásio foi Alberto Conte, lá em Santo Amaro. Eu morava na cidade de Dutra. Eu ia pegar um ônibus. Eu morava uma meia hora, quarenta minutos, dependendo do trânsito, para chegar lá. Então, fazia o ginásio de aula. E mudou radicalmente, porque primária é uma professora fazendo ginásio. São vários professores e várias provas. E aí, era como assim, sair de uma pessoa e virar várias pessoas ali. E vários outros colegas. E eu lembro uma dinâmica engraçada, que era assim. Eu ia fazer prova, aí começava uma cola para tudo quanto era lado. E era teste. Eu não estava acostumado a fazer teste. A pergunta está aqui, você tem um item. Qual que você responde? Qual que você responde? Aí, eu lembro que eu estava lá. Eu fazia, colocava, escutava aqui do lado. A terceira é C, é C, é C, é E, a terceira é C. Eu olhava lá, o terceiro tinha colocado o A. Eu falava, mas é A. Mas é A. Mas está todo mundo falando que é C. Então, eu ficava assim. Eu deixava o A, eu colocava o C. Aí, eu falava, não, eu lembro que está errado, né? Porque está todo mundo falando que é C. Aí, eu lá, punha C. Aí, a quarta, não sei o que, a quarta. Aí, eu olhava aquilo e eu começava a desconfiar de mim. Adivinha? Minhas notas foram assim, ó. Pum. Eu fui na média de todo mundo, virei um caos. E aí, eu falei, gente, esse povo aqui. Quando eu conferir, eu estava certo. Aí, próxima prova. Aí, começava aquela bochicha. Era uma coisa engraçada. E ficava um conflito de mim. Não, não é possível. Está todo mundo falando. Eu não posso estar... Eu lembro que, de repente, eu fazia a prova. Eu não posso escutar nada. Não posso escutar. Se eu escutar, é engraçado. Se eu escutar a minha mão para fazer parte do grupo. Aí, tinha um... Engraçado, eu não sei se era um desejo de ficar na média para não me destacar tanto, para ser atacado. Mas, tinha um lado meu que sabia que aquilo estava errado. E, hoje, olhando para essa criança, eu falo, eu não sei se tinha um desejo de ficar na média para ninguém não se destacar demais. Mas, tinha algo que eu sabia que eu estava fazendo errado. Não é uma coisa engraçada. Aí, chegou uma hora que eu sumi mesmo, eu colocava minhas coisas. Aí, pum, fui lá para cima outra vez. Mas, essa história... Na escola, teve essa dinâmica de ficar sempre nessa situação. Essa do ginásio, eu vi isso aqui. Mas, eu passei por uma experiência muito interessante que, aí, já era adulto, não era tanto na escola. Num treinamento que teve, de parte de liderança, num treinamento de liderança. E, foi aí que caiu a ficha que eu tinha uma mentalidade um pouco diferente das pessoas. Nesse treinamento, tinha um monte de exercícios. Aí, no sábado à noite, tinha um exercício que era o principal, a tarefa principal para ser feito. Quem coordenava era uma norte-americana. Então, tinha uma norte-americana e tinham dois facilitadores do Brasil. Isso foi no Brasil que eu fiz. E, aí, no sábado à noite, dividi o grupo em dois. Nesse grupo, dividido em dois, era uma tarefa de competição. Qual grupo que ia conseguir fazer as coisas primeiro? E, era uma tarefa praticamente impossível. Tinha um monte de cubos. Cada cubo tinha letras, números. E, aí, era uma construção de cubos que estava tampada com pano, que ficava no meio, num salão enorme. Era uma fazenda, que eu acho que não sei se era para café, sei lá o que que era. Era um salão enorme. A turma, de um lado, do outro, e, nesse meio, tinha isso aí. E, esses cubos, que montavam um cubo lá, antes de, como é que seria o montado, mas, tinha que descobrir como é que montava todos esses cubos para dar exatamente os lados, que esse lado é 4XA1, 4, sei lá o que que é. Era uma coisa louca. E, todo mundo olhava para a garganta e falava, como é que faz esse negócio aqui? Aí, era assim, um do grupo saía, ia lá, aí, girava aquela construção, onde parava, levantava o pano, a pessoa via só um lado. Ela via, decorava, e, depois, chegava até lá e dizia, ó, esse lado que eu vi é assim, 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 e dizia. Aí, daqui a pouco, vai outra pessoa. E, nessa dinâmica, tinha uma coisa engraçada, que era assim, a gente separava um papel, todo mundo ganhava um envelope, e, assim, o envelope era saber se você era um espião ou não. porque o espião era um cara do grupo que ia atrapalhar e detonar. A função era detonar. E, aí, todo mundo tinha o seu, você abre, o meu não era espião. Mas, sempre tinha assim, tem um espião aqui. Então, era tudo jogos de grupo, de equipe, de liderança. E, aí, ficou. Tinha um outro grupo, a gente, aí, quem vai lá decorar? Não, se você quer ir, você é espião, porque você vai trazer. Aí, começava aquelas paranoias todas. Mas, foi, foi de novo, foi, foram três. Cada um pegou um lado diferente. Faltava um lado. Aí, foi de novo mais um. Quando ele veio, ele falou, bateu, pegou o mesmo lado. E a gente lá. Como é que começa? Como é que faz? E aí, na minha cabeça, eu olhava aqui, eu comecei, ó, não, esse, 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 aquele, aquele, se fizer isso, que cubos tem aqui? Os cubos estavam lá. Você não podia encostar um cubo no outro, senão, contava o tempo. E aí, aí, eu olhei, comecei a ver aquilo. Eu falei, ué, aí começou a montar na minha cabeça. Eu falei, peraí, mas esse, com aquele, se fizer isso, tem esse aqui, esse aqui dá. E aí, eu comecei, e estou, não, não pode encostar, não. Estou só vendo aqui, está tudo separadinho. Comecei a montar, e falei, ó, é assim, ó. Se fizer assim, desse jeito, esse lado está ok, esse lado está ok, e esse lado está ok. Aí, o outro lado, o outro lado deve ser, as peças são essas, sobrava só alguns cubos, ué. Então, se esses aqui estão certos, o outro lado também está certo. Aí, uns olhavam para mim, não, vocês, ó, está aqui, eu estou montando, ó, aqui, ó, está tudo separado. Eu acho que dá para montar. Aí, ficava olhando, aí, o povo não sabia como montar, e aí, falou, bom, e aí, ó, aqui, ó, está aqui, é só montar. Aí, viram, aí, chamaram lá, ó, vai montar aqui. Então, chamou, veio lá, norte-americano, lá, com os dois brasileiros, lá. E aí, ó, nós vamos montar. Então, tinha um cara que era do cronômetro, a partir do momento que encostasse, era do cronômetro. Então, o cronômetro vai bater, aí, eu fui lá e montei, montei. Aí, eles iam conferir. Eles conferiram, 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 começaram a olhar um para a cara do outro e conferiram. Eles olharam, estavam com um olhar esquisito, aí, está errado. Eles falaram, está errado. Ah, já sei o que está errado. É esse cubo aqui, tem os mesmos lados, mas só que o outro lado é diferente, é só trocar esse aqui. Então, não era, estava na dúvida, será esse ou o que? Então, é aquele, pronto. Esse cara olhando um para a cara do outro, ele ficava com uma cara esquisita, eu não estava entendendo nada. Falando, não está certo. Eles olharam para a cara do outro, já está certo. Ué, então, pronto, acabou. Quem montou isso aí? Não foi ele. Como é que você montou isso aqui? Ué, então, os lados aqui, os cubos, é só colocar aqui, olha. A história é o seguinte, aquilo era uma tarefa impossível. E era como lidar, com o impossível, com o estresse. Aí ela falou assim, faz 25 anos que eu faço esse exercício e nunca ninguém montou esse negócio. Agora, acabou o exercício, porque era para ter competição, era para ter, era o exercício chave, que era o exercício impossível. E eu montei. Isso me ajudou demais, porque antes eu acreditava que as pessoas viam o que eu estava vendo. Pá, isso aqui é fácil de ver, não está vendo? Aliás, hoje em dia também, quando eu trabalho dentro da constelação, eu enxergo coisas, mas como é que você enxerga? Eu vou ensinando como é que enxerga. Mas é algo que caiu uma ficha enorme naquele exercício, eu falo assim, gente, eu vejo coisas diferentes dos outros. Por isso, isso me afasta muito. É uma dinâmica que a sensação, as pessoas não compreendem o que eu estou vendo. As pessoas não estão entendendo o que eu estou vendo. Eu falei, e é verdade, as pessoas não entendem o que eu estou vendo. eu vejo coisas que eles não estão vendo. Foi bom e foi ruim ao mesmo tempo. De novo, aquela história. Porque tem sempre um sentimento de isolamento, parece que não sou compreendido, não sou visto. E aí, eu falei, mas é verdade, é verdade, as pessoas não entendem o que eu vejo. Então, eu preciso, sabendo disso, muitas vezes, eu tenho que sair daqui para vir para cá para poder ajudar, inclusive até para ensinar as pessoas a virem para cá. Mas antes eu acreditava, se eu via, todo mundo via. E de repente, não era assim. Isso foi uma experiência que me marcou muito, mas isso eu já estava no lado profissional. E você já falou da tua curiosidade, né? Isso foi um dos fatores que te motivava a estudar? Vixe, sempre. Eu sempre queria saber mais. Eu tenho uma curiosidade por saber impressionante. Então, isso sempre me motivou. Eu sempre que eu olho para aquilo e não estou satisfeito. quero mais, quero mais, quero saber mais. É engraçado que para mim, estudar não é fechar o assunto. Estudar é abrir o assunto. Então, quanto mais eu estudo, mais abre um campo de possibilidades. Eu consigo avançar. E o que eu vejo, a maioria das pessoas, quando vem atrás de mim, elas querem que eu feche o assunto. Eu falo, não vou fechar, eu vou abrir. Eu vou ensinar você a ver mais coisas. Não, eu quero, me mostra que, aí eu fico satisfeito e está ok. Eu falei, peraí, eu vou te mostrar algo que tem muito mais por trás. E foi até depois, dentro dessa dinâmica, eu desenvolvi esse 5 por 1. Tem isso aqui, mas isso aqui tem isso por trás. E aí, eu estou sempre vendo o que tem por trás, daquilo que as pessoas enxergam. Então, eu estou indo sempre além. Então, isso aqui é básico na minha vida o tempo todo. E o que te motivou a ir para a medicina? Eu acho que tanta doença que tinha na família e em mim, né? E aí, era algo assim, eu queria poder ajudar as pessoas a sair desse sofrimento, dessa dor, dessa angústia. E aí, até inclusive, dentro de mim, o que que tem, o que que dá para melhorar, o que dá para tirar essa pessoa dessa dinâmica. E aí, para mim, o que me veio logo de cara foi medicina. Falei, vou para a medicina. Até era uma coisa estranha, né? Quando eu falava que ia fazer medicina, até na feira, lá o pessoal conhecia meus pais, ficavam dando risada, falavam, filho do feirante, vai fazer medicina? Quá, 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 riam, né? Então, tinha uma coisa meio de chacota, meio... Mas foi interessante, é interessante que quanto mais, entre aspas, as pessoas tentam, entre aspas, me diminuir, sabe o que acontece? Eu ganho força para avançar. Eu vou mostrar para vocês como é que eu venho. E foi interessante, essa história da medicina veio muito em cima disso, de tanta doença que eu vi e participei eu como doença. Como que foi a tua vivência na faculdade? A vivência na faculdade foi uma coisa estranha, porque, de novo, eu estou entrando numa faculdade que eu não sabia o que era, não fazia ideia do que era uma faculdade, ainda mais faculdade de medicina. Entrei lá na Escola Paulista de Medicina, também só dava a fazer se eu tivesse a entrar numa escola pública, recurso financeiro não tinha. Eu trabalho desde os oito anos de idade. Então, desde os oito, quando tinha férias, eu ia numa fábrica que meu tio trabalhava que era fazer biscoitos finos, acho que era um dia, sei lá o que. Então, período de férias, eu tinha férias, eu ia para lá ajudar a fazer esses biscoitos, mas eu todo o biscoito era bom, Só que as férias já eram, depois, a partir dos doze anos, eu já comecei a trabalhar regularmente, carteira assinada, tudo aí direto, estudando à noite, e assim por diante. Quando eu chego na faculdade, é um universo completamente novo. Eu trabalhava, eu sempre trabalhei para construir base, segurança, então eu trabalhava e eu lembro que eu ia guardando dinheiro, porque eu ficava assim, quando eu entrar na faculdade de medicina, eu não vou ter condição de trabalhar, então tem que ter o dinheiro básico, nem que seja para condução, para comer, alguma coisa. Então eu já tinha essa ideia, já de ir preparando para esse mundo lá. E quando eu entro, uma surpresa enorme, porque era um monte de gente completamente diferente de mim, então o pessoal lá entrou na faculdade, foi para a Europa, ganhou um carro, sabe assim, eu olhava aquilo e falava, eu não tenho dinheiro para o ônibus. Eu lembro de uma situação que eu tinha bioquímica, tinha que comprar um caderno para fazer relatórios e tal, e aí, caderno, meu caderno era um caderninho de simples, comprei na papelaria, o pessoal tudo com uns negócios, umas pastas, aquela coisinha ali, para a gente se sentia meio humilhado diante de tudo aquilo. Aí teve uma experiência também interessante, na bioquímica, na bioquímica, o professor, não, vocês vão fazer um monte de experiências aqui, vocês têm que fazer um relatório para fazer tudo isso, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei como é que faz relatório, nunca vi isso na minha vida, e tal, e aí toca eu ficar fazendo as coisinhas. Aí chegou um dia que a professora chegou lá, chegou e falou, nossa, que vergonha, não é possível, vocês não sabem fazer relatório, está tudo errado, e eu assim, é verdade, eu não sei como é, sabe assim, nossa, você está falando comigo, mas todo mundo, e aí, está tudo errado, vocês não têm noção, isso é bom senso, você começou, e todo mundo ali, ela falou, vamos dizer que todo mundo, só tem um aqui que realmente soube fazer, nossa, quem será esse, adivinha quem era, aí tive que emprestar aquele meu caderninho para todo mundo, para eles estudarem, e ver, falei, gente, o meu caderninho, vagabundinho, esse também foi um outro assim, gente, tem alguma coisa estranha aqui, mas eu consegui pegar, mas foi uma experiência interessante, eu tive no primeiro ano da faculdade, logo no início, uma crise hipertensiva alta, num estresse tão grande, não sei se eu vou dar conta, não sei o que é tudo isso, até suspeitado, de fé o cromocitoma, dentro da faculdade, fizeram os exames, um negócio, mas não era, era estresse mesmo, então era algo, aí de repente, eu fui me organizando, me estruturando, aí comecei desde o segundo ano da faculdade, achei um lugar para trabalhar lá, dentro da faculdade mesmo, dentro do laboratório, dando plantão, fazendo exames, exames de sangue, de urina, de urgências, um dos exames lá, aí comecei a dar uma respirada, que tinha uma fonte de dinheiro, que a partir daí a coisa deslanchou e foi legal. E a gastrocirurgia? Eu queria conhecer o ser humano por dentro, e conhecer por dentro, para mim, era vou abrir, vou fazer uma cirurgia, vou ver o que tem lá dentro da pessoa, e aí a gastro é uma área que você consegue pegar, desde aqui vai para praticamente tudo, então eu falei, ah, essa área, eu acho que a área mais ampla que tem, de um conhecimento profundo, e aí eu entrei na cirurgia, exatamente, para conhecer o ser humano por dentro, e na gastro, pega daqui, você vai abrir, daqui abre tóris, para pegar esôfago, abdômen, eu falei, nossa, é esse lugar, e aí toca fazer a especialização em gastrocirurgia, para poder entender o ser humano por dentro, só que eu não achei o ser humano, achei um monte de órgãos, mas o tal do ser humano, eu encontrei deitado na cama, ou no ambulatório do outro lado da mesa, então aquele que eu buscava o ser humano por dentro, eu não achei os órgãos, mas achei do outro lado, e foi isso que me levou até para a psicosomática, porque eu comecei a ver, dentro da gastro, as afecções nervosas, comprometem muito o funcionamento do sistema todo, então, todas aquelas it nervosas, colite nervosa, gastrite nervosa, dodenite, não sei o que, interite nervosa, tudo que é it nervosa, tem fundo emocional, aí eu comecei a observar, como o mundo emocional, afetava e muito as doenças, então, isso aqui, comecei a ver, é uma coisa que eu sempre falo, eu achei que tinha descoberto uma coisa maravilhosa, mas o mais importante não é ver a doença, é ver o doente, e depois eu descobri que Hipócrates, que é o pai da medicina, sempre falou isso, só que na faculdade eu não aprendi isso, não, na faculdade eu aprendi a identificar a doença, e combater a doença, na minha prática, quando eu comecei a ver a importância do mundo emocional, do doente, e aí comecei a entrar na psicosomática, e outras áreas, para entender quem é esse ser humano, e o que leva esse ser humano a adoecer, aí comecei a entender Hipócrates, as filosofias médicas, várias filosofias, e começar a ver como os conflitos emocionais, afetavam e muito o corpo, então, como que isso acontecia, e a partir daí, comecei a estudar, que nem um maluco, para poder entender, como é que essas dinâmicas, não é só de percepção, é na prática mesmo, estudo, aí começar a estudar a neurociência, começar a estudar o sistema mínimo, que serve das emoções, a memória, os traumas, como esses traumas, afetam o funcionamento do corpo, e a partir daí, eu fui mergulhando, nessas abordagens todas. Fernando, e como é que foi assim, você que é um cirurgião, você que se dedicou, dentro da medicina, essa área da medicina, gastrocirúrgica, como é que foi assim, largar tudo isso, para trabalhar com constelação, para ser um terapeuta sistêmico? O pessoal às vezes fala assim, Fernando, você largou da medicina? Eu falei, não, agora que eu me sinto médico, antes eu brigava com a doença, hoje eu me sinto médico, hoje faz sentido, eu olhar para a pessoa, entender a dinâmica que está acontecendo, ver o que está por trás da doença, hoje eu me sinto esse médico, que eu buscava ser lá atrás, e do mesmo jeito, que eu fui buscando, essas histórias, que eu fui buscar o mundo emocional, hoje eu começo a ver o ser humano, dentro de como ele realmente é, e aí estou vendo que a doença, no corpo, ela vem depois de traumas emocionais, não elaborados, então a partir disso, eu comecei a mexer, mas essa transição, quem me conhece, achou muito esquisito, aí eu falo assim, eu sou a mesma coisa, eu continuo sendo cirurgião, só que o meu bisturi agora, é outro, eu tento, vou abrir o mundo interno da pessoa, sua mentalidade, o mundo emocional, para poder trabalhar, na essência da pessoa, antes que o corpo, tenha problemas, ou então, se tem problemas no corpo, mexer na raiz. Bom, você traz vários assuntos, os quais você estudou, quais foram as especializações, que você fez? Eu estudo demais, tem as especializações, que eu fiz ali, várias especializações internacionais, e fora os outros estudos, que eu faço, como neurociência, embriologia, genética, epigenética, e vários outros, tudo que tem importância, eu vou, que tem importância dentro da abordagem, eu vou pesquisando, mas de formação, eu fiz medicina, fiz a gastrocirurgia, formação internacional em psicoterapia corporal, neo-raixiana, eu fiz o Ágora, que deu essa visão geral, da psicoterapia neo-raixiana, então, fiz a psicosomática, e da psicoterapia corporal, eu fiz análise bioenergética, biosíntese e biodinâmica, então, são três formações internacionais, a bioenergética, foram seis anos, a biosíntese, cinco, a biodinâmica, foram três, três, mas tiveram mais algumas coisas, acabou mais ou menos em cinco, então, é um monte de anos, por aí, de especialização, especialização mais recente, foi a sistêmica, por quê? O que eu observava, ficava assim, onde estão os problemas principais, na infância, e aí, ficou assim, o que acontece, é uma família que gera tantos traumas emocionais infantis, aí, para entender a família, a doença emocional dentro da família, aí, a abordagem que me chamou a atenção, foi a sistêmica, e dentro dela, a abordagem que o Bertie Hellinger criou, com essa ferramenta impressionante, maravilhosa, que é a constelação sistêmica, que ajudou muito a ter uma visão melhor, aí, eu fiz a especialização da constelação sistêmica familiar, e também a organizacional, e a consultoria e coaching sistêmica, dentro dessa abordagem do Bertie Hellinger. Como que você descobriu a constelação sistêmica? Foi exatamente nessa busca, entender como é que funcionava isso, e a constelação sistêmica é muito recente, eu fazia parte do pessoal da psicoterapia corporal neohaistiana, e aí, as pessoas que estavam lá, os vários professores, descobriram na Alemanha, esse tipo de trabalho, foi um grupo, lá, conhecer o trabalho, o Hellinger, aí, comunicaram para todos lá, e ficamos assim, ah, seria muito interessante trazer essa abordagem para cá. O pessoal foi lá conversar com o Hellinger, e o Hellinger não dava curso, não tinha curso, assim, ah, vem aqui, fica assistindo e fazer, e vai aprendendo, e brasileiro adora curso, impressionante, aí o pessoal, não, a gente está querendo um curso, uma formação, e o Hellinger, tinha a equipe dele lá, que era o Gunther, o Schneider, a Zigglinda, a Zigglinda foi quem criou, a técnica da constelação individual, e aí esses três professores, estavam pressionando o Hellinger, que precisava fazer uma formação oficial, não dava mais, tinha muita gente que ficava, assistia o Hellinger fazer, e na semana seguinte, estava dizendo, estava fazendo constelação lá na Alemanha, virou um caos aquilo, e aí os professores pressionando, e aparece esse grupo de brasileiros, querendo o tal da formação, aí o Hellinger pegou, juntou um com o outro, e falou assim, vocês querem dar curso? Vocês estão querendo curso, né? Então eu falava, vocês montem um curso, e dêem um curso. O primeiro curso de formação oficial, de constelação, foi no Brasil, e eu sou um dos alunos, essa primeira turma, ela foi eu de novo avançando. E foi assim que a coisa que apareceu, e esse curso, que foi feito no Brasil, foi o que foi levado para o resto do mundo. Então o Brasil foi o primeiro local, que teve o curso, e eu tive a honra de ser o aluno, um aluno desse primeiro grupo. E de que forma que tudo isso, que você trouxe aqui para a gente, afetou na sua vida familiar, pessoal, profissional? Eu mergulhei de cabeça, para eu entender, quem sou eu no meio dessa história toda? Não é só ficar olhando para o outro, não, eu quero ver a partir de mim. E toda vez que eu aprendi alguma coisa, eu ia, mergulhava dentro de mim, fazia terapia, ia buscar caminhos, para ver o que isso me afetou. Então todos os ganhos que eu tive, nessas formações, eu utilizei para dentro de mim, sempre. Isso para mim foi fundamental. Mudou a forma como eu olhava para mim, mudou a forma como eu olhava, olhava e olho para as minhas doenças, para os relacionamentos, para os filhos, a família. Isso basicamente me tirou de um inferno, que eu carregava, para poder chegar nesse mundo que eu estou hoje. Fernando, como você vê as suas experiências de vida, com o conhecimento que você tem hoje? Tenho experiências marcantes. Eu recebo muitos feedbacks, mas muitos feedbacks, de pessoas que fizeram tratamento comigo. Hoje em dia eu recebo feedbacks de pessoas que assistem uma palestra, e de repente faz mudança, e fazem uma intervenção, e conseguem fazer mudanças importantes. Então, por exemplo, pessoas com câncer, uma colega, colega de profissão, uma médica, que marcou muito. Ela veio, me procurou com câncer de pâncreas. Câncer de pâncreas é um câncer terrível, geralmente são meses, assim, não tem muita saída. E ela veio buscar uma constelação, e de caro ela veio. Aí ela veio, fiz o trabalho com ela, identifiquei uma série de coisas, e aí ela olhou para mim, e falou assim, eu quero dar uma continuidade nisso, aonde eu aprendo essas coisas? Eu falei, tem um curso do Consciência Sistêmica. E o curso do Consciência Sistêmica, é o ano inteiro, e ela com esse tumor, lá no avançado, eu falei, o curso está aí, se quiser fazer. Até a Carla falou, ela vai fazer o curso? Ela quer fazer. Ela se interessou, ela fez o curso. Foi mais, acho que uns dois ou três anos, que ela pôs ordem na vida dela, na relação dela, ordem nos filhos, ordem, um monte de coisa interessante. Aí chegou uma hora, eu encontrava com ela no eduporto, ela vindo para aqui, para os Estados Unidos, encontrar a netinha, a filha daqui, e ela foi pondo ordem. Sabe, se tiver uma pessoa em paz, se pondo ordem? Aí ela, um dia ela agradeceu, falou, graças a você, eu consegui colocar ordem em um monte de coisas na minha vida. Isso foi essencial para eu estar nesse lugar. É interessante, depois que ela pôs uma ordem, muitas coisas, acho que depois, uns três ou quatro anos, ela faleceu em paz. em casos de depressão de 20 anos, que eu já fui internado, tomava medicação, aí chega, vai lá, faz o trabalho, hoje em dia está extremamente produtivo, assim, durante casos de suicídio, casos, nossa, é impressionante. Eu recebi, no ano passado, um depoimento, de uma me agradecendo, porque ela, quando ela veio para mim, ela estava com câncer, ela estava fazendo fertilização em vida, e não estava dando certo. vários abortos dessas fertilizações. E aí, ela teve que parar porque descobriu um câncer de mama. Aí, ela veio, aí trabalhei com ela, aí ela também resolveu fazer cursos comigo lá. E aí, o ano passado, ela me manda um depoimento, falando assim, Fernando, eu quero compartilhar com você as grandes vitórias que eu tenho. Aí, ela começou a falar, eu falei, ah, lembrei quem era ela. Ela falou, olha, eu fui sua aluna, você fez trabalho comigo em constelação, ela falou assim, ó, o câncer foi, e contrariando toda a crença médica, falar, não, você não vai conseguir mais engravidar, falou, estou grávida, e estava, acho que, uns sete meses de gravidez. Quando nasceu, ela mandou a foto, falou, está aqui, isso não tem preço, sabe uma coisa assim, não tem preço ver as pessoas buscando curas milagrosas, nossa, isso é um milagre, parece que é um milagre, quando você olha para mim, não é um milagre, mas é algo da pessoa ter coragem de olhar para a dor dela e fazer essa transformação. Então, assim, quando você vê esse monte de casos lindos, crianças que estão nascendo, casais inférteis, de repente, o que está acontecendo? Aí surge uma criança ali, e já vi vários casos, casos de casal que se arrebentaram, se destruíram, acabou toda a relação, vão lá, e depois montam aquilo de novo, aí vem filhos, de vez em quando eles mandam foto para mim, assim, olha nós aqui, tudo aqui, muito interessante isso, é uma sensação que não tem preço, sensação de que realmente, sabe assim, está fazendo uma missão e ajudando as pessoas, isso não tem preço, e eu me canso de fazer isso, isso aqui abastece a alma, quando você começa a fazer isso agora, e hoje em dia o maior prazer é que eu estou começando, começando não, eu estou já, muito tempo já comecei, ensinando pessoas a fazer isso, eu estou vendo as pessoas também terem esse resultado, e eu espero que você também já tenha esse resultado, e se não tem, você pode se preparar que você vai ter resultados excepcionais, até quando eu vejo o pessoal se formando, tendo uma, vou colocar assim, um avanço na profissão financeira, emocional, familiar, as coisas entrando em ordem e funcionando, de novo, não tem preço, é uma delícia, é isso que me motiva, sabe, ver as pessoas cada vez mais saudáveis, em todos os planos, pessoal familiar, profissional, isso é a grande motivação, de saber que cada vez dá para fazer mais, eu também não me canso, sempre estou buscando o que mais eu posso fazer para ajudar, onde mais eu posso mexer, que outro recurso técnico eu posso fazer. Você trabalha com muitos relacionamentos, com família, e na tua vida pessoal, como foram os teus relacionamentos? Já casei, estou na minha terceira esposa, isso mostra como eu sou doente em termos de relacionamento, ou era, aprendi com elas muitas coisas, éramos todos infantis e cheios de problemas, mas eu pude pegar o melhor de todas as relações, tenho amor profundo a todas as pessoas com quem eu me relacionei, e cada uma foi uma mestra para mim, aprendi muitas coisas, e o que eu sou hoje, o homem que eu sou hoje, eu devo muito ao aprendizado que eu tive, principalmente pelos problemas que aconteceram. Aprendi, e a vida que eu tenho hoje, a relação que eu tenho hoje, tem como base os problemas lá do passado, então, não foi o melhor, o ideal seria um relacionamento só, isso é verdade, mas eu sou uma pessoa doente, minha família é doente, é cheio de problemas, e com esses aprendizados, hoje eu pude construir uma família mais saudável, a questão é que eu tenho consciência dos problemas, tenho consciência da responsabilidade, e o que precisa ser feito para que esses relacionamentos fiquem cada vez melhores. Em relação a filhos, tenho dois filhos, um filho que já, bom, os dois são adultos, tem um homem, o Pedro, e a mulher, a Luísa, a Luísa está seguindo a mesma abordagem que eu sigo, muito interessante, agora tem uma netinha, a Bárbara, a coisa mais fofa do mundo, estou aguardando agora um outro neto que está vindo, mas venho pelo lado da Carla agora, estou na fase de avô, uma delícia ser avô, uma delícia, estou esperando agora a nova experiência que vem vindo agora o Gabriel, então vamos ver como é que vai ser essa, são fases de evolução muito interessantes, ser pai é uma coisa diferente, ser avô é muito diferente, e espero ser bisavô, tataravô, vou ver se a vida permitir, se eu também souber caminhar nisso, né? E é fácil conviver com você? É muito difícil conviver comigo, é brincadeira, as pessoas que vivem dentro do mundo da ilusão, tem uma dificuldade de viver comigo, e eu também tenho uma dificuldade de viver com as pessoas que vivem na ilusão, eu vejo as pessoas sofrendo e se cercando de mecanismos de defesa, e eu vivo dentro da realidade, estou mais perto da realidade possível, eu também tenho as minhas neuroses, tenho muita coisa ainda para melhorar, eu sempre vejo que tem mais coisa para fazer, então conviver comigo muitas vezes não é tão fácil assim, eu até compreendo isso, porque as pessoas querem viver num mundo, parece da carochinha, e eu não vivo nesse mundo, então quando vem compartilhar comigo as coisas, eu falo, meu Deus do céu, sabe, a sensação assim, ai, 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 então não é tão fácil, mas as pessoas que sabem conviver comigo tem ganhos impressionantes, impressionantes, então tem certas pessoas, conviver é condicional, então assim, eu amo todas as pessoas, mas conviver é condicional, tem pessoas que vivem num mundo tão estranho, tão fora da realidade, que eu prefiro ficar um pouco distante, isso aí me ajuda, e ajuda elas também, porque elas não querem escutar o que eu quero falar, eu também não tenho obrigação de ficar falando, não é cliente nem nada, mas tem poucas pessoas perto de mim, mas as pessoas que tem, tem uma qualidade de relacionamento muito bom e muito legal, isso me ajuda muito, eu não estou aqui para agradar todo mundo, as pessoas também não têm que me agradar, mas aqueles que querem olhar para a vida de uma forma mais saudável, ah, esses dá para conviver, e é uma delícia, as relações ficam muito mais saudáveis, muito melhores. e onde você vai parar, se é que você vai parar algum dia? Olha, eu não sei, viu, porque eu acredito que eu não paro, não paro, porque primeiro, se eu parar, eu acho que eu morri, eu não me vejo parado, sentado, olhando para o mundo, e falo, parei, o maior tesão que eu tenho mesmo é ficar sempre buscando coisas novas, então, eu não consigo ficar parado, aliás, é aquela história, se me pedirem para dar uma aula, tem uma aula que você deu que foi legal, dá de novo, essa aula nunca vai ser a mesma, eu já vou lá e mexo de novo, então, é aquela, sempre mudando, então, não me imagino parando, não, acho que a vida vai me parar, vai chegar uma hora, que já chega, já foi, mas enquanto eu estiver aqui, vou fazer mais. Fernanda, a gente está chegando no fim da nossa entrevista, e antes de encerrar, qual o conselho que você deixa para as pessoas que estão nos assistindo? O conselho é, olhem para dentro de si mesmos, e comecem a se amar, mas se amar de uma forma adulta, porque tem pessoas que dizem que se amam, mas não é verdade, é um grande desafio, é uma jornada de autodescoberta, é dolorido, é, mas vale a pena, quando você identifica os problemas, você também identifica a possibilidade de resolvê-los, sabe uma coisa que me veio, se eu for falando isso, me veio uma conversa que eu tive com a Luísa, a Luísa passou por situações difíceis na vida dela, muito difíceis, uma vez, numa conversa que nós tivemos, um pai e uma filha adulta, conversando, dois adultos conversando, eu falei para ela assim, filha, sinto muito, lá atrás, muitas coisas aconteceram que não foram tão saudáveis como você, tanto eu como a sua mãe, não somos pessoas, não fomos pais saudáveis, assim, em totalidade, nós fizemos o nosso melhor, isso eu tenho certeza, e hoje o meu melhor é diferente, por isso eu estou sempre crescendo, então assim, em síntese eu faço sempre o meu melhor, pessoal, familiar, profissional, sempre faço o meu melhor, meu melhor hoje, é melhor do que ontem, mas amanhã, vai ser melhor, aí eu falei com ela uma coisa, que até hoje isso me marca, que fez um sentido enorme, eu falei, Luísa, sinto muito por não sermos tão saudáveis, nem eu, nem a sua mãe, mas olhando para ela, me diz uma coisa, mas sabe uma coisa, Luísa, se eu fosse mais saudável, eu não tinha casado com a sua mãe, e se eu não tivesse casado com a sua mãe, você não existiria na minha vida, que bom que eu não fui tão saudável, que eu não consigo imaginar a minha vida sem você, você é fruto de tudo isso, e tem uma frase que eu utilizo muito, que é do Sarker, e também é como um lema na minha vida, que é assim, não importa o que aconteceu lá atrás, o que fizeram comigo, o que importa é o que eu vou fazer a partir de hoje, com tudo o que aconteceu, que fizeram comigo, e aí, vamos aprender tudo o que aconteceu lá atrás, e temos a possibilidade de escrever coisas novas, nas páginas que ainda faltam no nosso livro da vida, tem gente que fica sempre repetindo, eu prefiro escrever coisas novas, espero que tenha muitas folhas, para escrever muitas coisas por aí, essa é a dica que eu dou para todo mundo, que faça isso, escrevam histórias novas na sua vida, e de preferência histórias mais saudáveis, todo mundo tem o poder de fazer isso, eu acredito que é muito, e é nisso que eu trabalho, é nisso que eu ajudo as pessoas, a escreverem novas histórias, mesmo que seja ruim, mas pelo menos seja diferente da quem já está lá, faz uma coisa diferente, descubram coisas novas na vida, eu acho que isso aqui é o que eu posso deixar aqui hoje. Fernando, quero agradecer a tua participação aqui na nossa entrevista, acredito que as pessoas que estão aqui nos assistindo, vão ficar muito felizes de conhecer um pouquinho mais, de quem é o Fernando Freitas, obrigada, e aqui a nossa casa de Miami está sempre aberta para você. Foi uma conversa muito interessante, você me ajudou a fazer um caminho pela minha história de vida, e hoje eu estou aqui, interessante, te agradeço até por tudo isso, que passei pela história, e revivi alguns momentos importantes, então você me ajudou nessa história, que me conduziu, fazia tempo de certas lembranças, que eu não colocava aqui, eu dei uma chacoalhada aqui dentro, que bom, que bom, eu te agradeço. Legenda Adriana Zanotto